Você sabe utilizar o QR Code? Para fazer a leitura do código no seu aparelho celular, o primeiro passo é estar conectado à internet e instalar um aplicativo que identifique e interprete o código. Para isso, basta acessar a loja de aplicativos do seu sistema operacional e pesquisar pelo nome QR Code. Após a pesquisa, selecione um dos aplicativos listados para fazer seu download e instalação. Em seguida, o usuário deve executar o aplicativo e apontar a câmera do dispositivo para o QR Code. Assim, em cerca de segundos, acontece a decodificação do endereço contido, que possibilita o acesso instantâneo a determinado conteúdo na web.